Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o treinador Fagner Pink e este é o Hit Bike. Durante o treinamento eu preciso que você fique atento a três variáveis, carga, velocidade e potência quando a gente fizer os ataques. Durante o tempo inteiro você pode pensar na intensidade ou você pode pensar em recuperar, depende do que você está procurando e do seu nível atlético. Treinamento número 4, número 6, normalmente para quem está começando é uma fuga para você conseguir recuperar um pouco mais e voltar na série seguinte um pouco mais intensa. Vamos rodar o treinamento número 39, eu já estou ansioso pelo 40, vamos nessa? Começamos como sempre, resistência básica lá no pedal. Foco em conexão com o corpo agora, respiração mais longa, o nariz para pichar, a boca para soltar. Outro treino que começa é com uma grande voz, hein? Vamos falar agora, deixa aqui curtíssimo. Dois giros para aquecer as pernas, começar a treinar o treinamento número 2. Revisa a carga, abre a pegada e acelera o pedal. Estabiliza o quadril, puxando o treinamento para dentro e apertando a costela para baixo. E lembra, quanto mais tempo tiver aqui no começo do treino, mais cedo começa a usar gordura. E no final do treino, tu gasta mais, é o reforço, consumo de oxigênio para o exercício. É simples, mas funciona. Recupera a velocidade, coloca mais resistência no pedal, no mínimo para subir. Segura no centro da barra, coloca o corpo de um lado para o outro. E novamente pensa em respirar mais. Treinamento número 39, hein? Como eu falei para vocês, já trouxe o período 40, ele já está pronto. Depois deixa nos comentários o que você achou desse treinamento. E como ele tem te ajudado a proibir. Mais um giro e aí o treino começa de fato, hein? Solta, dedumes, acelera. Bom, sempre pela lateral, vai ter a minha frequência cardíaca e o futuro explicado o que você deve sentir. Agora a zona verde, tranquilo. Vamos passar agora o treinamento número 2. Amarelo, pensativo, ofegante. Na hora que você começa a gastar de verdade. Recua a velocidade, aumenta a carga e vai lá para cima. Essa música é especial para mim porque ela me lembra uma viagem que eu fiz para a Grécia. Eu lembro aquela paisagem linda com essa música. E aí? Bora curtir essa viagem juntos? Três pontos agora. Pesado atrás, ataque na frente e velocidade. Duas rodadas. Vai para cima do guidão e acelera a velocidade das pernas. Fica mais alto. E curva o pedal. Pode reduzir o perão um pouco mais. Mas não para. Senta. Calma, não falei para reduzir. Reduz. Agora acelera. Sentiu a falta de ar ou não? Não estou vendo os teus olhos, mas eu posso te falar. Você já está sentindo o calor. Agora, treinamento número dois. Vamos subir. Recorre o giro. Aumenta a carga. E coloca lá para cima. Fica mais atrás. Você vai usar mais o tempo útil e a cadeia de trás da perna. O goleiro vai ser o mesmo. Primeiro pesado. E agora o ataque. Pum! Explode. Lembra que é a figura mais poderosa que você tem. Ela dura pouco. A energia dela acaba rápida. Não reduz. Tenta ficar com a resistência. Senta. Reduz. Se precisar de água, para aqui. Na sequência, vamos entrar numa montanha. Três minutos intenso. É o nosso primeiro pico. E depois eu estou em intervalo. O mais importante é sentir a velocidade diminuir, porque o terreno está ficando mais limpo. Bora! Recorre o giro e adiciona a pressão. Faz sentido, né? Começou a escalar. A velocidade cai. E está mais pesada. Três minutos intenso. Três minutos mais leve. Vê se você curte esse som. Já virou tradição aqui no hitbike, hein? Só ter o musicão no treino. Duas subidas. A primeira dura somente 30 segundos. Um pouco mais de pressão. Abra a pegada. E sobe. Tchau! Duas opções. Continuar na velocidade. Ou atacar feio em segundos comigo. Se você já estiver cansado, não ataque. Se estiver bem, para frente acelera. Bora! Quando você voltar para o banco, pode reduzir a carga, mas não saia do forno. Três, dois. Sente agora o calor que você está gerando. É tipo um drop set na musculação. Pode reduzir a carga, mas você continua na pressão. Um minuto e mais. Está caindo as primeiras gotas de suor. Calor e calorias, lembra? Gerar calor. Fazer força. Que ajuda a gerar calor. Póxima subida. 45 segundos. E aí eu te dou três minutos para recuperar. Quanto mais cansado você consegue ficar nesse prévio. 30 no ritmo. 15 atacando. E você para para água se precisar. Bora! Não desiste. Vamos juntos. Mais ar. Não espera ele faltar para encher de ar o pulmão. Eu vou abriscar minha carga. 30 segundos. No 15, faça uma contagem regressiva. Explode. E encontra a tal da falha. Combinado? E no final da montanha. Pensa no teu objetivo. Vamos embora. 15, 13, 11. Resiste. Seja forte. 7, 5, 3. Aê! Parou. Pode continuar comigo se você quiser. Esquentou? Três minutinhos para tu encontrar novamente o fôlego. E aí a gente massacra no treino número 5. Combinado? Se você estiver cansado, como eu falei lá no começo do treino. Para aqui. Recupera. Se não tiver, senta, reduz e acelera. Ar. Vou fazer o corpo agora é recuperar. O oxigênio tem um papel importante aqui. O oxigênio tem um pouco mais pressão na carga. Se você estiver cansado, eu continuo lá atrás. Eu continuo enchendo com um monte de ar. Fecha os olhos. Desapega da técnica. Vamos girar de novo? Senta, reduz. Última chance para tomar água, hein? A gente vai perseguir 30 segundos. E na sequência não tem muito intervalo, não. Já te dei intervalo aqui. Esse é um sprint de recuperação, correto? Eu quero agora que tu pegue aqui no meio do vidão. Se você estiver, se não tiver, tu vai pegar mais aqui no centro. Vai te fechar. Vai dar o teu melhor. Giro e carga. 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 Bora. Sentiu a carga? Sentiu a carga mesmo? Pega o clipe. E agora começa. Vamos lá. 30 segundos. Fecha o corpo. Fecha o cotovelo. Empurra. Gira. Sente a energia agora subindo pela tua coxa. Até a tua garganta. Vamos embora. Ataca. Não para de atacar. É você na estrada do resultado. Mais rápido até ele. Vamos embora. Menos de 10 segundos. Resiste. Resiste. Sobe. Ataca. Recupera. Ataca 2. Recupera. Ataca 3. Recupera. Mais uma só. Ataca 4. Foi. Beleza. Volta. Senta. Não tenha pressão. Acha o meu ritmo. 1, 2. 1, 2. Vai fazer mais uma série com 4 ultrapassagens. E a gente vai fechar com uma de 10. Aqui tu já está sentindo o poder. 4 tiros. A perna tem que estar pesada. A perna tem que estar pesada. A perna tem que estar alta. Mantenha a mesma carga. A gente vai subir. Só não ataca ainda. Vem. 1, 2. 1, 2. Não fica mais devagar que isso. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Acha a carga para essa velocidade. Ataque 1. Chega. Ataque 2. Bora, 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 bora. Chega. Ataque 3. Foi, foi, foi. Ei. Última. Beleza. Volta para o banco. Vamos no centro da barra. Você só toca lá embaixo. Se você precisar. E o ritmo é o mesmo. 1, 2. 1, 2. 10 tiros. E aí tu para e recupera 3 minutos. Beleza? Já vamos atacar direto agora. Abre a mão. Olha para frente. Olha para trás. 10 tiros. Combinado? 3, 2, 1. Foi. Volta para o ritmo. Tiro 2. Ei. É o ato de tentar que conta. 3. Ei. 4. Eu vou aumentar. 5. 5. Ei. 6. Perna moída. Ah. 7. Ah. Oitavo. Se você aumentar uma carga, eu aumento duas. Eu vou acreditar, hein? 1, 2. Ah. Mais uma. Combinado? Foi. Resista. Chega. Ua. Que tiro foi esse? Se você chegou até aqui cansado, você vai colocar nos comentários. Gangster style. Curte o Team Maio, né? A música fala assim, ó. Pneu furou. Com o hitbike. O pneu. Não existe mais. Esse é um outro ícone da música popular brasileira. Se usasse para recuperar um pouco mais. Você vê que a gente tem um treino mais duro na próxima. Se estiver tudo bem, segue e continua comigo. Vamos girar um pouquinho. Volta para o banco. Reduz a carga. E acelera. O método top agora é encher mais o pulmão de ar. Vai, que começou a ficar encharcado, hein? Bora. Vamos subir de novo. Mais pressão. Tá cansado? Não treina agora. Deixa eu bater mais na próxima. A ideia é fazer igual a cor aqui do lado. Amarelo. A passada era roxa. Tava bem, cansado. Essa é aquela hora que você tá ofegante. Mas tá na zona ideal pra queimar gordura. Tenta ficar por aí. Também não volta pra verde ainda. Pra favor. Tenta ficar por. Tenta ficar por meio. Tenta ficar por aí. Tenta ficar por lá. Tenta ficar por aí. Tenta ficar por aqui outra. Conseguiu diminuir um pouco o batimento cardíaco? Muito mais chance pra água, hein? Já vai entrar na montanha. Por mais que a música seja demais, eu vou querer que você leve o teu corpo agora pra zona mais intensa. Beleza? Senta. Tenta ficar com a carga. Tenta ficar com a carga. Tenta ficar com a carga. Um, dois, um, dois, um, dois. Curte Pitbull. Demais a letra dessa música, hein? Cada pedalada fazendo força no pedal. Já começou a subir. Dois blocos de 45 segundos. Faz o tempo todo pesado. Se liga. Dois利用 com o restoran. Lembra do que eu falei lá no começo do treino? sobre a força gerar calor é isso que você tem que sentir agora que vai gerar o maior calor acumulado do treino mais pressão se puder subiu eu vou tentar aumentar um pouquinho mais 30 segundos 15 eu vou tentar acelerar tá vendo que não haverá intervalo na sequência mas se você estiver muito cansado fica nessa velocidade se estiver bem abata comigo, vai sempre não sai do forno não há mais tempo agora pra recuar pode reduzir a a pressão do pedal fica mais próximo da tua coxa começa a pensar o que te move na peça de ciclo eu penso em cada um de vocês eu penso em meus estilos eu sempre vinco quando eu puder eu vou continuar puxando a régua pra cima vem comigo chegou a hora de chegar no máximo cardíaco olha a lateral o meu vai chegar esse é o objetivo se puder avisa com a pressão 30 segundos a hora de acumular aquela fadiga e vai dizer o que eu quero que ele precisa fazer ser melhor não amanhã hoje mire o alvo vai 15 segundos 13 11 9 7 resista seja forte 3 1 aí é contigo aí é contigo parar ou não? zona roxa é acima do limite é o que dá o nome a esse treino é treinamento intervalado é high é tudo é você 6 tiros mais 4 tiros vai dar tudo o que pode durante 4 segundos vai diminuir a velocidade durante 4 segundos 6 vezes e aí volta pra cá ataca mais 4 eu espero que seja o teu limite o que vem depois a gente não vacia se mora ou não? igual a um foguete 6 prepara o primeiro 3 2 1 vai deu mais 5 vai mais 4 mais 4 agora mais 3 mais 2 mais 1 eu tô próximo ou para ou me segue lembra da régua? vamos enquanto eu pudesse trazer a régua pra cima eu vou levar vem comigo não desiste por 4 não vou perder por 4 1 1 7 e 3 aqui hein vamos lá ou não? foi mais 3 mais 3 valendo tá eu vou aumentar minha carga mais 2 tá mais 1 última pressão e aí? haha como estamos? essa é pra curtir cara se fez parte da tua vida tá 1 2 1 2 2 2 2 2 Faz sentido isso pra você ou não? Vamos fazer diferente, eu nunca fiz isso aqui, vai lá, sempre. Reduz. Na tua sala, em qualquer lugar, na academia, onde todo mundo te vai vendo. Porque não imagina aonde que eu tô. Todo mundo que ele tá me vendo. Vamos lá? Ah, que energia boa, hein? Conseguiu fazer? Já tem mais uma chance, antes de fechar o treino. Faz a energia rodar agora. Gente de ar, acelera as tuas pernas. Que treino foi esse, hein? Demais. Vai diminuindo a velocidade. E vamos lá pra cima de novo. Tá cansado, né? Fica no banco. Fica pra água, né? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Conseguimos derreter mais uma vez, aquele padrão derretido. E já tirou o costume? Bastante gente colocando o padrão derretido. Sempre no banco. Precisa pressão. Vamos jogar energia mais uma vez. Lá pra cima. Pega todos os teus problemas. Faz assim, ó. Joga pra fora. Pega tudo o que tem de bom no universo e traz pra você. Pegou tudo isso? Agora vive. Não esquece. Vive. Só tem um motivo da gente estar aqui junto. Tornarmos mais aptos pra viver. Pega a dica. Aqui a gente pode sentir toda a química cerebral. Endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Eu posso sentir o oxigênio, o químio e a energia pelo corpo todo. Eu é imensamente grato às pessoas que têm começado o dia com o meu treino. As que têm fechado com ele. As que têm feito 2, 3, 4, 5. Você pensa isso? Aqueles que só tenham observado, nem o like colocam lá embaixo. Pra vocês também, muito obrigado. Obviamente, se puder, se inscreve no canal, deixa o seu like. É importante pra caramba aí, porque eu gosto de mostrar pra mais gente. E esse canal se tornar relevante aí pra todo mundo que busca a melhor condicionamento físico ou a tal da cama de gordura. Legal? Lembrando que é muito legal estar aqui com vocês, mas eu tenho feito isso aqui realmente uma parte do meu trabalho. Mas se você quiser contribuir com o canal com qualquer valor, vou deixar a minha chave fixa na lateral. É importante que você se dedique ao canal, assim como eu tenho dedicado o tempo pra escutar as músicas, criar essa tracklist, gravar, editar essa gravação e colocar no ar. Não tem porque, às vezes, nem empresas mais conceituadas aí conseguem colocar. Leve que foram 36 treinos em um ano. Já estamos aí no treinamento número 39. Então, cara, 3 trans malucos aí já nesse ano. Então é legal que você esteja junto nessa. Se puder doar, obviamente. Se não puder, cara, pelo menos deixando o seu like, se inscrevendo. Muita visualização, pouco like ainda. É impossível que tenha 2 mil visualizações e tenha 200 likes. Dá um like. Loga no YouTube isso aqui. Faz grande diferença pras pessoas perceberem que esse treino é relevante na plataforma. Se você não me segue ainda nas redes sociais e Instagram, arroba Fagme Trainer e Facebook Fagme Team. Tá legal? Te espero aí no treinamento número 40. Ele já tá pronto. Eu vou começar a editar este treinamento número 39 o mais rápido possível. Quer ver se eu já coloco disponível pra você hoje ainda na rede, tá? Independente de quando você estiver me enxergando aí. Meu muito obrigado e te encontro no treinamento número 40. Tchau! Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobesinho Seu corpo suado e você por cima de mim